Cingônio, uma planta linda que é chamada de Cingônio angustato. Essa planta é pertencente à família das aráceas e se adapta bem a climas quentes e úmidos. Tem que ter umidade nessa planta. Quando você tiver essa planta, sempre a tenha úmida, mas não encharcada. Ela tem características, essa planta, nas folhas. Quando jovem, a folha dessa planta fica meio esbranquiçada. E quando chega à sua forma adulta, a tendência é se dividir em 3, 4 ou 5 folhas, geralmente em números ímpares. E a tendência dessa planta, da folha dessa planta, é ficar escura. E notem o tamanho das raízes dessa planta, que se tornam meias aéreas. Se tornam aéreas. Por quê? Porque ela fica procurando solo para se desenvolver. E quando isso não acontece, fica as suas raízes aéreas. É muito fácil de você cultivar essa planta. Se você quiser a torná-la pendente, é só você plantar num vaso pendente e deixá-la se desenvolver. E ela irá cair, e as folhas irão ficar muito bonitas, essa planta, como pendente. Se você quiser plantar num vaso também, é só você destacar um pedaço com raízes e você ficar na terra, que ela pegará facilmente. Essa planta, ela chega a florir. Mas só que não tem importância, né? Já que a importância dessa planta são as folhas. E hoje foi um pequeno vídeo para falar sobre o cingonho. Essa bela planta que se adapta bem em ambientes internos ou externos, não é? E você pode também criá-la em água. Você pode pegar um pedaço e você pôr em um recipiente com água e trocar essa água de dois ou três dias, né? Para que não tenha o perigo do mosquito da dengue. Tá bom, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês me deem um joinha ou like, como queiram, e que vocês se inscrevam em meu canal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.